Há poucos dias eu fui com os meus amigos Leandro, Rafinha, Polaco e com meu filho Gabriel numa praia. Estávamos tentando pegar jacaré. E eles pegando bons jacarés, eu mais ou menos, até que as ondas começaram a ficar um pouquinho melhor e de repente uma onda maravilhosa para pegar jacaré. E eu falei assim, agora eu se consagro. E aí levei um caldo e aqui ó, o resultado tá aqui ó, tem de cabeça na areia. Levei um caldo e olha, foi incrível. Porque quando eu bati com a cabeça forte, eu já levantei agradecendo. Eu pensei, Senhor, obrigado porque eu não desmaiei, porque a pancada foi forte. Eu agradeci, Senhor, obrigado porque não foi com nenhum dos meninos, com os amigos do meu filho. Porque seria muito ruim se isso acontecesse. E terceiro, eu lembrei que quando eu tinha 10 anos, eu tive um problema muito mais sério do que esse. aqui ó, na minha cabeça. Aos 10 anos, eu compulsionei por bastante tempo enquanto dormia. E a minha mãe, a princípio, não percebeu, até que ela notou que eu estava me movimentando demais enquanto dormia. E quando ela foi ver, eu já estava em coma. E eu fiquei cinco dias em coma, entre a vida e a morte. Porque o médico responsável ali da junta disse assim, olha, tudo que a gente podia fazer, tudo que a tecnologia médica poderia fazer pelo Ivan, foi feito. Agora depende dele. Você pode imaginar que aqueles cinco dias poderiam se tornar 50 dias, cinco meses. Mas foram cinco dias de oração, de angústia, mas também de confiança plena da minha mãe. E ela disse que ela em momento algum se desesperou. Porque Deus colocou paz no coração dela, de que tudo ficaria bem. E realmente ficou. Você sabe que o resultado da fé é paz. O resultado da fé é descanso. Quando Deus coloca a fé no nosso coração, a gente entra em paz, mesmo que o problema ainda não tenha sido solucionado. Olha só o que a Bíblia, a Palavra de Deus diz para você aqui, nessa oração da manhã, no Bom Dia Jesus. Aliás, fique comigo até o final. Quero orar por você, quero orar pelo seu filho, pela sua filha. Quero orar pela sua família. Oração de proteção, de libertação. A Palavra de Deus tem um verso maravilhoso. E um dos salmos que eu mais amo, que é o salmo 103, que diz o seguinte, 103, verso 3. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças. Em outras versões diz, é Ele quem perdoa as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Deus, Ele nos protege. Seja pegando jacaé na praia, seja vivendo uma situação muito mais complexa, como um câncer, uma situação de metástase ou, quem sabe, alguém que você muito ama em coma, em função de um acidente. Eu não sei. Sabe, são tantas as situações e circunstâncias difíceis que a gente enfrenta na vida. Mas nós podemos confiar em Deus em todas elas. Em todas elas. A gente tem um lema aqui, na nossa oração da manhã. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E é isso que você faz aqui. E eu quero agradecer a você, que é um remador e remadora. Quem são os remadores? São aqueles que compartilham. São aqueles que oram, que intercedem. São aqueles que são membros aqui do canal no YouTube. São homens e mulheres de fé. São pessoas diferenciadas. E eu agradeço a Deus pela vida deles, porque eu sei que eles também oram por mim. Isso é um movimento de oração intercessória. Nós aqui oramos uns pelos outros. Tem um pedido de oração? Tem alguma coisa preocupando você, ferindo o seu coração? Você não precisa lutar sozinho. Você tem esse movimento, esse ministério, que recebe todas as pessoas de todas as igrejas. Por isso que eu digo, se inscreva aqui no YouTube. Se você está em qualquer outra plataforma, rede social, venha para o YouTube, se inscreva. Ative aqui o sininho das notificações. É de graça. Você não paga nada. Você vai ser colocado em uma lista. Eu tenho acesso a essa lista para orar por você, interceder por você. Todos os que são inscritos aqui. E quando você faz o seu pedido de oração, aí todos os intercessores, todos os remadores do mundo inteiro. E tem gente no mundo inteiro orando, intercedendo por você. Então, se você precisa de oração, está passando por um problema de saúde, problema financeiro. Você está passando por um problema sério com a sua filha. Sua filha está cada vez mais agressiva com você, não te respeita mais. O filho está cada vez mais isolado, viciado em telas, em jogos. Problema de ideologia de gênero. Tanta coisa acontecendo. Você vai passar por isso sozinho? Eu acredito que não. Nós recebemos você. Não importa a sua igreja, não importa nada. O que importa é que nós amamos Jesus. Em começo de orando, termino de agradecendo. Nós estamos na campanha do Salmo 23. Se você está na campanha, já escreva aqui também, né? Salmo 23, para eu saber que você está na campanha. Lembre-se sempre, Bíblia aberta, diabo longe. Eu digo, deixa a sua Bíblia aberta em casa. Ivan, tem um poder místico se eu deixar a Bíblia aberta na minha casa? Não. Não tem um poder místico, mas tem um poder simbólico. Porque você está dizendo que você está aberto para a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus é que rege a sua vida. E eu gosto. À noite, deixo aberto no Salmo 91. Durante o dia, deixo aberto no Salmo 23. Então, na oração poderosa aqui do Salmo 23, eu e você oramos da seguinte maneira. O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Em verdes pastagens me vai se pousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja Deus por esse presente maravilhoso que é o Salmo 23, que nos dá a segurança de que nunca estaremos sozinhos. Você não precisa estar sozinho. Você tem a nossa companhia. Mesmo que virtual, ela é real. E você tem a presença de Deus constantemente com você. Por isso você vai dar um recado para o universo, para o reino dos céus, para o reino do inferno, para esse mundo. Você vai dar um recado aqui nos comentários. Você vai dizer assim, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinho. Você não precisa atravessar o vale da sombra e da morte sozinho. Você não precisa passar pelo sofrimento financeiro sozinho. Você não precisa passar pelas angústias dos relacionamentos familiares sozinho. Você tem aqui homens e mulheres, pecadores como você, mas que amam Jesus e que querem orar por você. Orar pelo que você está passando, para que o nosso Deus poderoso manifeste o seu poder e manifeste a bondade dele na sua vida. Querido, esse ministério abraça você. Tudo que você tem acompanhado aqui no Bom Dia Jesus, Boa Noite Jesus, Boa Tarde Jesus, os sermões, as pregações, meditações, tantas coisas, nós estamos já preparando uma mega vigília. Você imaginou uma vigília? Você vai participar dela, aguarda, não tem mais informações. Olha, tanta coisa o ministério está fazendo. Só que tudo isso, infelizmente, tem custos financeiros. E se você nos ajudar, nós conseguiremos fazer mais coisas para o avanço do reino de Deus. Se você sentir que deve fazer a sua oferta, a sua doação, aqui, nesta igreja virtual, nessa igreja invisível, você pode fazê-la aqui, através da chave Pix. É ministériivansaraiva.gmail.com Ministériivansaraiva.gmail.com Obrigado a cada ofertante, a cada doador, e que Deus multiplique cem vezes mais qualquer recurso que você colocar na pregação do Evangelho. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar. Bom, Deus do Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque é o Senhor quem perdoa os nossos pecados e quem sara as nossas enfermidades. Nesta palavra do dia, no Evangelho do dia, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque queremos que o Senhor cure as feridas da nossa alma, que o Senhor cure as feridas do nosso corpo, que o Senhor, como médico dos médicos, venha cuidar daqueles que nós amamos, e que o Senhor nos dê a alegria da Tua companhia. Pai, cura a nossa família, cura os nossos relacionamentos, restaura o nosso lar, restaura a nossa alegria, fica conosco nesse dia, veja cada pedido de oração nos comentários e responda-nos, faça morada no coração de cada pessoa que está orando, intercedendo, na vida de cada remador, cada remadora, de cada doador, de cada pessoa que está compartilhando, por favor, Senhor, cuida de cada um de nós, em Teu nome, oramos. Amém. Querido Deus, abençoe você. Vou colocar aqui a playlist maravilhosa, o que a Bíblia diz sobre vários temas, o que a Bíblia diz sobre joias, o que a Bíblia diz sobre carne de porco, o que a Bíblia diz sobre dom de línguas, o que a Bíblia diz sobre ansiedade, o que a Bíblia diz sobre o luto, o que a Bíblia diz sobre, sei lá, tatuagem, tudo isso, você vai clicar aqui nessa playlist, e eu tenho certeza que você vai aprender muito da palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.